Oi amoris, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um imitando penteados Tumblr. Gente, vocês me pediram muito pra eu fazer vídeos imitando fotos Tumblr. E aí eu pensei, gente, eu vou fazer imitando penteados Tumblr, porque a gente ama penteado aqui, né? E se a gente começa a procurar no Tumblr penteado, é um mais lindo que o outro, dá vontade de fazer todos, tem várias inspirações. Então, gente, eu pensei em trazer pra vocês várias opções de penteados Tumblr. E claro, com certeza, se vocês quiserem, eu posso sim fazer o vídeo imitando fotos Tumblr. Então, me contem aqui nos comentários, mas no vídeo de hoje vai ser um imitando penteados Tumblr, certo? E é isso, amores! Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever pra receber os próximos e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E também de me acompanhar nas minhas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. E é isso, vamos lá começar! Primeira opção de penteado. Gente, eu tô apaixonada nesse penteado. Muito princesa! Pra fazer esse penteado, a gente vai começar repartindo o cabelo ao meio, não precisa ser perfeitinho. O legal desse penteado é realmente que ele é mais bagunçadinho. E a gente vai separar as mechas da frente e vai fazer uma trança de cada lado. Então, eu tô trançando a primeira trança. E a gente tem que fazer essa trança até chegar na parte de trás da cabeça. Então, depois é só medir se a trança tá certinho até a parte de trás da cabeça. E daí a gente prende com o elástico, por enquanto. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Feito as duas tranças, a gente vai juntar elas lá atrás da cabeça. Vai soltar os elásticos. E com as duas tranças juntas, o comprimento que sobrou que não tá trançado, a gente vai fazer um coque. Então, a gente vai enrolar todo o cabelo. Não precisa ser perfeitinho, porque como a gente viu na foto, era bem bagunçadinho aquele coque. Então, só enrolem todo o comprimento e prendam com o elástico. Não se prendam muito em fazer perfeito. E se vocês preferirem, ainda podem fazer alguns cachos no comprimento dos cabelos pra ficar igual o penteado da foto. O segundo penteado é um dos mais fáceis. Tudo que a gente vai fazer é separar toda a parte da frente do cabelo e juntar atrás e separar em três mechas. E depois, trançar normalmente é super fácil de fazer. Eu fiz a trança pro lado de fora, mas tanto faz. Tanto pro lado de dentro, quanto pro lado de fora. Das duas maneiras vai ficar lindo. Só que eu acho mais fácil, quando a gente tá fazendo a trança atrás da cabeça, trançar pro lado de fora, sabe? Eu acho que fica mais fácil de fazer. E então a gente vai trançar esse cabelo e prender com o elástico. Muito simples. Depois eu dou umas puxadinhas assim na trança, pra ela ficar bem volumosa. E na parte da frente, não aparece na foto, mas eu dei umas puxadinhas também. Puxei alguns fiozinhos, porque eu acho que fica mais bonito, fica mais despojado. E tá pronto. Próximo penteado, a gente vai repartir bem certinho o cabelo ao meio. E vai fazer um rabo de cavalo de cada lado da cabeça, com essas duas partes. Então a gente vai fazer duas chiquinhas, chiquinhas, não sei como vocês chamam, bem altas, dos dois lados da cabeça. E gente, eu me senti tipo uma criança gigante com esse cabelo. Em seguida, olha só que fácil. A gente vai enrolar o comprimento e vai fazer um coque de cada lado. E vai prender com mais um elástico. É muito fácil. Depois, não esqueçam de puxar alguns fiozinhos pra deixar mais despojado. Fica muito mais bonito com alguns fiozinhos no rosto. E tá pronto. A pessoa se empolgou, pegou até um óculos pra ficar ainda mais parecido com a foto. Fiz quase um imitando fotos Tumblr. Nesse penteado, a gente vai começar jogando todo o cabelonce pro lado. E aí, a gente vai pegar a parte da frente, ali da franja, e vai fazer uma trança embutida. Gente, é muito simples, tá? Eu vou explicar pra vocês. A trança embutida, a gente vai começar com uma mechinha bem pequenininha. E a gente vai separar essa mecha em três. E aí, a gente vai dar uma trançada na mecha. E na próxima trançada, a gente vai acrescentar mais um pouquinho de cabelo dos dois lados, das duas laterais da trança. E vai juntar na trança. E assim vai indo. A cada nova trançada, a gente acrescenta mais um pouquinho de cabelo na trança. E continua trançando até chegar... E cada vez que a trança vai aumentando, a gente vai pegando um pouco mais de cabelo, né? E a gente vai fazer essa trança até chegar mais ou menos na altura do pescoço. E depois a gente vai juntar tudo isso em um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo mais baixinho. E vai prender com elástico. Depois eu baguncei bem o rabo de cavalo pra ele ficar mais volumoso. E também dei umas puxadinhas na trança pra ela aparecer mais ali no penteado, né? Pra ela ficar mais volumosa também. E o próximo penteado é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de fazer um rabo de cavalo, a gente vai fazer um coque na nuca. E prendi com elástico. E a gente vai puxar mais fios. Então a gente vai puxar bastante fiozinhos pra ficar bem bagunçadinho. Pode puxar tanto ali da nuca quanto na frente. Pode puxar bastante fios. E pode bagunçar também esse coque. E o penteado tá pronto. Esse próximo penteado é um dos que eu mais gosto de fazer. E um dos mais simples também. É só separar toda a parte da frente do cabelo. Toda a parte do topo, né? E prender pra cima em um coque. Esse coque pode ser bem bagunçado. Então eu enrolo todo o comprimento. E prendo com elástico. Depois eu dou umas leves puxadinhas nesse coque. Pra ele ficar mais volumoso. Mais bagunçadinho também. E na parte de baixo, a gente vai separar uma mecha. E vai fazer uma trança. Uma trança normal. E vai puxar essa trança também. Vai dar leves puxadinhas. Pra ela ficar mais volumosa e aparente no penteado. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dos penteados e do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aquele like. E se inscrevam no canal, ativem no sininho. E, gente, muito importante deixar o like. Porque, primeiro, eu vou saber que vocês gostaram do vídeo. E, segundo, que vocês gostando do vídeo, eu vou fazer mais vezes. Então, não esqueçam o like, certo? Vou dar até um tempinho pra vocês clicarem nele. Deu? Certo. Também não deixem de comentar aqui abaixo qual dos penteados foi o favorito de vocês. E de me acompanharem nas minhas redes sociais. Que estão aparecendo na tela. E também estão na descrição do vídeo. Muito importante. Não esqueçam de me acompanhar no meu Instagram. Que por lá eu sempre estou postando fotos. Sempre conversando com vocês, tá bom? E também todas as informações, perguntas, tudo eu faço por lá. Então, é importante vocês me acompanharem por lá também. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.